Olha isso, meninas! Que maravilha! A peça que eu mais uso no verão, que é o pantacourt, macaco pantacourt. Eu uso ou esse que é o pérola ou eu uso outro que é o de 4TD, tô sempre. Apesar que eu tô mais encantada nesse por causa da manguinha e por causa desse V, assim, que eu acho que... Quando chegou essa estampa, eu bati o olho e disse, não, esse tem que ser feito o macaco no pé. Pensa no conforto disso aqui, na delícia. Dias quentes. Não, e olha, olha se isso aqui não é cara de rica. O que vocês vão usar no pé? Vamos lá. Luciane da vida, que trabalha, que morre de calor e tá aqui dentro na corte em Brasil, pra cima e pra baixo, ela vai colocar uma flat, um chinelinho, uma rasteira, nada. Mas você gosta de um toquezinho mais moderninho, você quer uma coisinha a mais, tá? Não, eu não vou andar de chinelo, não gosto, no meu trabalho, não é ambiente corporativo formal, mas eu gosto de uma coisinha mais moderninha no pé. Tênis branco. Olha a maravilha do tênis branco. Aí você vai dizer, não, eu trabalho num lugar, tá? Num ambiente corporativo mais, né? E eu gosto de usar um salto, eu gosto de um calçado mais, né? De um look mais elaborado, mas... Aí vocês vão colocar um escarpão nude. Gente, olha se é uma cara de rica. Olha isso aqui, que é a coisa mais linda do mundo. Eu me amei com isso aqui. Isso aqui quando chegou eu falei, é meu, é meu, é meu, eu quero um... Esse é meu. Pena que eu não trouxe... Eu não trouxe... Vamos ver se esse aqui ficava legal ou não. Eu tinha que ter trazido o meu blazer off, né, gurinhas? O blazer off aqui ia matar a pau. E esse aqui mais laranja com os terrosos? Ai, laranja com os terrosos? Eu acho que fica legal. Ali no vídeo tá aparecendo muito neon, tá? Ele não é neon assim, tá? Olha, bonitas. Olha, um dia mais fresquinho. Hoje tá friozinho aqui em Budeira. Coisa mais rica. Meninas, misturem as cores. Façam teste. Essa com essa, essa com a outra, ó. Laranja com tom terra. Olha que bonito que ficou. Olha que graça. Façam teste, provem, vão na frente do espelho, tirem foto. Porque o se olhar aqui é uma coisa. E você tira a foto. Dali a pouco você olhar no celular é outra. Você já começa a se achar defeito. Você já começa, ai, não, acho que vou fazer assim. Não, não gostei disso, não gostei daquilo. Mas olha, gente, que maravilhoso. Deixa eu mostrar o macacão pra vocês de costas. Pra vocês verem como é que é o macacão de costas. Olha aqui, ó. Tão vendo ali, então, né? Ó. Macacão de costas. Não tinha, não tem bolso, não tem nada. Só tem bolso na frente. Tá, meninas? Isso aqui tá entrando no site. Não sei se tá entrando, já entrou. Porque eu não sei quando que esse GTV vai pro ar. E eu vou tentar colocar hoje no site esse macacão. Vou tirar as fotos dele agora. Então, ele tá como macacão pérola. Bom, entrem lá. Macacão pérola em visco like. Maravilhoso. 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 Maravilhoso.